Muito bem, gente, acho que estamos aqui no horário, vamos começar para que dê tempo de todos falarem, todos conseguirem realizar as trocas que foram há pouco mencionadas, né? Todos me escutam bem? Acredito que sim, não? Estamos escutando bem. Ok, a nossa sessão técnica é a sessão técnica de número 13, a gente vai fazer uma breve apresentação da sessão técnica. Essa sessão técnica, ela trata de artigos relacionados à formação e também artigos que abordam as novas diretrizes curriculares nacionais do curso de engenharia. A sessão será coordenada por mim, Ronaldo Zampolo, e pela professora Laurete Sauer, que a maioria de vocês já conhece. Bem, eu só queria apresentar alguns lembretes em relação à condução dessa sessão, de como é que ela está organizada, como também há pouco foi mencionado, a gente tem um formato novo de apresentação dos trabalhos, né? Então, os trabalhos, eles serão divididos em três blocos, essa sessão técnica, ela é composta por 12 trabalhos, né? Os trabalhos serão, então, divididos em três blocos de quatro trabalhos cada, sendo que cada bloco será destinado a esse, a abordar esse bloco, o tempo de 30 minutos, né? As perguntas deverão ser enviadas pelo bate-papo, né? A professora Laurete Zanon, que vai ficar coordenando o bate-papo nessa sessão. E, em cada bloco, as perguntas devem ser direcionadas para o trabalho daquele bloco. Obviamente, para que a gente possa fazer o encaminhamento correto da pergunta, essa pergunta, ela deve ser identificada, né? Vocês podem usar o número do trabalho para isso, ou então o nome do autor que estiver presente. A gente tem uma sugestão, né? da organização do evento, para que cada trabalho possa respeitar esse tempo de quatro minutos entre pergunta e resposta, para que a gente consiga abordar todos os trabalhos, e, no caso aqui, se a gente conseguir os quatro minutos, a gente consegue fazer duas rodadas de perguntas para cada trabalho, em cada bloco. E as perguntas que, porventura, não forem, que forem apresentadas pelo chat, né? Pelo bate-papo, e que não forem, se não tivermos tempo de respondê-las, elas poderão ser respondidas pelos autores até o dia 12. Eu acho que seria essas orientações, não, professora Laurete? É isso mesmo, professor Ronaldo. É isso? É isso. Então, a professora Laurete ontem e eu conversamos rapidamente, e a gente sugeriria que, na primeira apresentação de cada trabalho, os autores, os apresentadores, fizessem uma espécie de breve resumo para que os outros, que não tiveram, talvez, o tempo ou a oportunidade de ler mais detidamente o trabalho, possam tomar conhecimento do teor geral do trabalho que está sendo apresentado. Ok? E fazer as perguntas, né? Gerando com isso a discussão que nós queremos que haja, né? Perfeitamente. Bom, os trabalhos do primeiro bloco que a gente vai abordar agora estão relacionados aqui no slide, os quatro primeiros trabalhos. o primeiro trabalho é gestão de resíduos orgânicos nos currículos das engenharias civil, agrícola, ambiental e sanitária em instituições federais de ensino. E, como indicado, na nossa sala virtual, o apresentador é o TESP, Nascimento Marangoni. A gente teria que ver aqui na aba de participantes, né? Se o TESP está presente. Eu posso dar uma olhadinha, eu já olhei aqui, não está, tá? Não está, né? Ainda não entrou, vamos colocar assim. Perfeito. Ele estava mais... Bom dia, pessoal. Ele estava mais cedo procurando o link da sessão, lá no Discord? Ele deve estar chegando já. Ele acabou de aparecer aqui na... na nossa área aqui. Acho que agora ele já... já vai aparecer. Bom dia, TESP. Bom dia, TESP. Eu acho que ela ainda está entrando na sessão, viu? É, né? Bom dia, está me ouvindo? Sim, TESP? Isso, está me ouvindo? Estamos. A gente... Você está com a câmera ligada? Ah, que bom, é. Você pode ligar a sua câmera, TESP. Você pode ligar a sua câmera, que você é o primeiro apresentador logo. Ah, beleza. Só um minuto, então, tá? Desculpa a demora, que eu estava procurando aqui. A entrada direitinha. Então, há pouco a gente mencionava, TESP, que a gente está pedindo aos apresentadores, na primeira participação de cada trabalho, que seja feito um resumo muito breve do artigo, né? Do trabalho que está sendo apresentado, para que os outros autores também tenham conhecimento do teor, do trabalho, e que a gente possa, então, elaborar as perguntas sobre o seu trabalho. Tudo bem? Beleza, tudo certo. Uma outra coisa é que a gente, nessa primeira rodada, a gente tem aproximadamente, cada trabalho, quatro minutos entre pergunta e resposta, para se apresentar. E depois, a gente, havendo tempo, a gente volta de novo, numa segunda vez, para cada trabalho, em cada bloco. Tudo bem? Tá certo. Beleza. Só vou pedir um silêncio aqui em casa, e vou ligar o Tavio de chamada aqui. Só um minuto. Vamos lá. Eu vou... Vocês conseguem me ver? Perfeitamente, Tespis. Tranquilo. Oi, gente. Bom dia a todos aí. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, que é a gestão de resíduos orgânicos no Currículo das Engenharia Civil, Agrícola, Ambiental e Sanitária em todas as instituições federais do ensino superior do Brasil. O intuito do trabalho é prever, né, e colaborar com o tema da Combed, que é o desafio para formar o Engenheiro do Amanhã. E o Engenheiro do Amanhã, ele tem que, na nossa visão, tem que ser formado, né, com essa visão também da gerenciamento de resíduos sólidos. Porque ele, como vai estar no processo aí da cadeia produtiva, ele tem que ter isso em mente. E aí, através disso, a gente veio fazer uma análise das emendas, dos conteúdos programáticos do ensino superior, dos cursos de engenharia civil, ambiental, agrícola, ambiental e sanitária, querendo ver qual é a inserção do conteúdo de gestão de resíduos sólidos, resíduos orgânicos e suas tecnologias. E, para isso, a gente fez uma pesquisa nos sites das instituições federais de todo o Brasil, dos Cefetes e dos institutos federais de educação superior também. E a gente avaliou através do site deles, entramos nas emendas e, através disso, conseguimos constatar algumas situações. E aí é isso, eu posso ir falando mais do trabalho ou é só um resumo breve, esse mesmo? Não estou ouvindo. Eu estava aqui desligado. Eu estava com o microfone desligado. Talvez, se os principais resultados fossem alguma coisa de interesse, né? Está certo. Vou apresentá-los aqui, só um minuto. E os principais resultados que a gente pôde constatar é que a compostagem é a tecnologia mais presente nas emendas para tratamento de gerenciamento de resíduos sólidos. todo o curso de engenharia ambiental, agrícola e engenharia ambiental e sanitária possuía pelo menos uma matriz com essa abordagem e a gente observou também que ocorre um pouco de desinteresse na elaboração dessa temática. e a gente viu que é necessário uma revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de engenharia civil para dar mais ênfase nessa gestão porque como é um curso que se depara muito com essa situação obra, canteiro de obra entre outras facetas aí da abordagem da engenharia civil ela demanda desse maior ênfase nessa gestão de resíduos e a gente observou também que há uma carga horária diferenciada a respeito dessa disciplina nos cursos de engenharia ambiental então para ter uma abordagem mais enfatizante mais concisa é necessário uma uniformização desse conteúdo para conseguir ter uma abordagem abrangência maior e ter um resultado maior para a sociedade e falando um pouquinho aqui também do projeto que a gente tem lá no Cefete que é o projeto de compostagem ele ocorre desde o ano de 2015 e a gente com esse intuito de dar um retorno para a sociedade a gente usa o material orgânico cedido pelo restaurante e através desse processo a gente constitui o material orgânico humus e disponibiliza para a prefeitura que faz a adubação dos parques e outras partes da cidade que necessitam do adubo para fortificar as plantas Tespes vou te interromper só um instantinho professora Laurete o que a senhora acha a gente fazer uma espécie de passada por todos os trabalhos depois voltamos com as perguntas até o limite do bloco estou de acordo professor Zampolo pode pode ser aqui não há não estou vendo nenhuma pergunta tudo bem então então Tespes a gente vai fazer o seguinte a gente vai passar para um segundo trabalho ela vai fazer também uma breve apresentação e depois a gente é o tempo dos colegas já irem fazendo perguntas para você caso tenha o seu trabalho e depois a gente volta com as perguntas pode ser? perfeito tranquilo a minha câmera deixa ligada ou pode desligar? pode deixar ligada ou desligada você que escolhe tranquilo tá bom obrigado Tespes parabéns pelo trabalho vamos passar para a segunda para o segundo trabalho obrigado seria apresentado pela Ellen Priscila ou representante do trabalho não sei se há algum representante do trabalho aqui acho que a Ellen não se encontra na sala bom se sobra um pouquinho um pouquinho mais de tempo para os outros trabalhos a gente espera que ela que ela venha para apresentar o seu trabalho aqui então vamos passar para o trabalho seguinte cujo apresentador é o professor professor Francisco de Salles Sintra Gomes estou aqui bom dia professor tudo bem? bom dia tudo bom? então professor como a gente fez com o primeiro trabalho seria uma apresentação breve para que as pessoas tomem conhecimento e possam fazer as perguntas numa segunda etapa pode ser? certo perfeito bom eu juntamente com os alunos fizemos um um sistema simples para analisar o carregamento de notebooks bateria de notebooks e a bateria de celulares e eu já vou mais ou menos chegando na conclusão não sei se é o caso de compartilhar a tela um minutinho assim só para a gente ver nem sei se isso dá certo tá mas podemos tentar ver se dá certo mas se não der para compartilhar também não tem importância é professor acredito que os aspectos principais do trabalho para que a gente recorde possa comentar é coisa de engenharia é mostrar gráfico assim era só para mostrar um gráfico assim mas nada demais que também com a imaginação não dê para entender mas assim o que a gente reparou é que você vai carregar o seu notebook por exemplo e ele sempre tem um indicador de se a bateria já carregou ou não carregou e uma dúvida nossa era se a hora que o notebook demonstrou que a bateria está está 100% se já carregou de fato ou não então o que a gente fez é claro que é uma experiência inicial deveria ou devemos fazer com mais notebooks para ter um sentimento melhor mas com os notebooks que a gente fez a gente pegou um sistema Windows e outros com sistema Apple com iOS e reparamos o seguinte mesmo ele colocando que já está com a carga 100% a bateria ainda carrega mais por exemplo por volta de 10% então ele mais ou menos demora por volta de duas horas para carregar e mais uma meia hora vamos colocar assim em termos numéricos mais uma meia hora ele acaba tendo a carga suficiente mesmo ele indicando que está em 100% ou que já está com carga cheia ele ainda consegue carregar ou acaba carregando um pouco mais e também surgiu por parte dos alunos uma dúvida será que o celular acontece a mesma coisa que ele indica que já está carregado com 100% e depois ele ainda carrega um pouco mais isso foi feito com um belidor de energia tudo certinho o que a gente reparou é que o celular ele tem uma indicação mais precisa então quando ele indica que está com a carga 100% ele de fato já carregou 100% daquela carga ele não carrega mais e o que a gente reparou também no celular foi o seguinte isso foi feito com três celulares o que a gente reparou é que o sistema do celular ele mais ou menos em uma hora ele dá por volta de 95% da carga do celular e os 5% restantes demora mais ou menos uma hora também então a conclusão que chegamos é que os celulares se você carregar durante uma hora ele já tem uma carga relativamente boa mas se você deixar ele duas horas ele vai ficar uma hora com 95% e vai demorar essas duas horas até completar os 5% que está faltando mas o que a gente quer dizer é só um estudo o que fizemos aí é só um estudo inicial em relação às baterias então o notebook de conclusão deixe carregando um pouquinho mais até completar a carga e o celular uma conclusão prática assim né que é o dia a dia e todo mundo está usando muito mais do que o notebook você carregou uma hora mais do que suficiente aquela carga é claro que também não foi feito um estudo de quantas recargas ou durabilidade é melhor para um celular então pode ser que você carregando sempre uma hora você acabe desgastando o tempo ou a vida útil daquela bateria isso também não foi feito esse estudo mas esse é um estudo simples que a gente fez um estudo interessante bem de engenharia e com gráficos e com números e porcentagens tá obrigado já está exposto no outro lado qual foi a disciplina professor Francisco a disciplina na verdade é um projeto de extensão que nós estamos fazendo é um projeto de extensão voltado a eficiência energética e os alunos são do curso de eletrônica da disciplina de eletrônica e aí a gente pegou um medidor desses eletrônicos assim que tem que mede tensão corrente e a energia também e fizemos essa experiência como se fosse uma experiência de laboratório na época de pandemia vamos falar assim que nem todo mundo podia ir mas é um medidor muito preciso que ajuda a ter uma ideia e depois também como todo curso de engenharia também a gente fez o custo que agora eu não lembro todos de cor mas o custo é às vezes você vai carregar a bateria do notebook sai 50 centavos ou que é quase nada vamos falar assim em termos de custo de energia mas esse é o nosso estudo muito bom muito bom nós vamos dar continuidade logo voltamos para para conversar um pouquinho mais tá perfeito obrigado a gente que agradece professor vamos agora ao quarto trabalho a ser apresentado pela 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 Diana Fiori Rubim Olá sou eu Bom dia Diana Bom dia pessoal vou dar uma passadinha então pelo trabalho eu quis identificar quais eram as demandas sobre formação cidadã e responsabilidade social esperados pela pelos cursos de engenharia então para isso eu fui dar uma olhada nas DCNs né elas são divididas em seis capítulos então eu foquei no capítulo 3 se não me engano capítulo 2 que trata do perfil e das competências esperadas pelo egresso então assim né é aquela história que a gente vem escutando que o egresso deve ter visão humanística crítico reflexivo deve reconhecer as demandas dos usuários propor soluções econômicas sustentáveis e eu comecei a perceber como que a gente então no nosso curso de graduação conseguiria passar por esse estímulo e vendo assim né só pelas demandas das competências necessárias dá para perceber que não é uma coisa fácil de se extrair só tendo só através das matérias de sala de aula né que são muito importantes mas não carregam tanto dessas características então eu fui fazer uma análise se a participação do aluno na ONG Engenheiro Sem Fronteiras né que é uma ONG mundial que tem duas redes a Engenheiro Falk Borders que é nacional e o S Brasil e tem no caso do núcleo de Juiz de Fora que é onde eu fiz parte então fui analisar se o aluno participando dessa ONG será que ele é capaz então de atender todas essas demandas então eu percebi que um simples projeto que o aluno passa que ele tem que fazer a visita técnica tem que fazer a escolha dos bairros né das comunidades tem que entender a demanda do beneficiário tem que propor solução aí depois que eles propõem uma solução eles tem que escolher uma equipe de projeto liderar a equipe distribuir funções fazer cronograma prestar acompanhamento do projeto e depois no final ainda tem que relatar o projeto de forma escrita desenvolvendo várias das imposições definidas pelas DCNs e tudo isso embasado o que? na visão de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social então com isso eu consegui verificar sim que o aluno quando participa né dessa ONG ele é capaz de atingir o perfil inspirado do egresso e isso pra mim é muito relevante porque quando a gente pensa de problemas sociais no Brasil muitos deles são relacionados a soluções de engenharia que é saneamento básico abastecimento de água habitação energia elétrica então pra que o futuro egresso entenda que essa pode ser um escopo de atuação dele ele tem que ser estimulado ao longo da graduação então como sugestão eu até deixei que porque a ONG Engenharia Sem Fronteiras ela não é vinculada necessariamente a uma instituição de ensino superior mas se acontece isso como é o caso da UFJF que lá a gente tem uma parceria institucional a universidade confere um espaço físico né pros alunos trabalharem o projeto também aliás a ONG entrou como sendo um projeto de extensão da universidade vinculada pra reitoria de extensão então todas essas ajudas ajudam na manutenção do trabalho e eu entendo que com essa parceria institucionalizada o Engenheiro Sem Fronteiras poderia ser por exemplo uma ferramenta pra que o aluno consiga atender as DCNs acho que é isso muito bem obrigado Diana acho que agora então a gente pode professora voltar pro primeiro trabalho acho que tem uma pergunta para o TESP no bate-papo exatamente a senhora poderia lê-la por favor quem sabe Bruno você não quer comentar com o TESP assim a gente promove aquela discussão que a gente gostaria porque a sua pergunta é bem interessante Oi vocês me escutam Laurete? Sim muito bem Oi bom dia pessoal prazer estar aqui nesse evento que eu considero tão importante minha pergunta é pro TESP em relação a metodologia que ele utilizou no trabalho porque inclusive o trabalho que eu vou apresentar aqui na sessão teoricamente usou uma metodologia parecida que foi a análise das emendas e aí eu queria saber se foi feita uma análise mais profunda no próprio PPC porque ele falou que foi analisado todas as engenharias pelo que eu entendi dos institutos federais dos CFETs então se eles analisaram a descrição da emenda em si ou as temáticas dentro da emenda ou fizeram uma análise mais aprofundada no próprio PPC Opa Bruno prazer obrigado pela pergunta então a gente fez a metodologia a gente entrou dentro do site das universidades aí entrou no projeto pedagógico entrou na emenda e foi lá na descrição da emenda e aí via se tinha a palavra compostagem via remediação ou algum tipo de tratamento de algum tipo de gerenciamento de resíduos sólidos aí foi nesse sentido e aí a gente fez a engenharia civil engenharia ambiental e agrícola engenharia ambiental e engenharia ambiental e sanitária entendi e aí vocês analisaram todas todas essas engenharias de todos os institutos federais não é isso? isso exatamente foi um trabalho assim bem extenso assim desgastante trabalhoso também porque muitas vezes o site das universidades federais ou então dos institutos federais eles não são muito claros e nem muito didático assim então para você conseguir uma informação você tinha que ir minuciando assim minuciando dentro do site muitas vezes até entrar em tipo sites parceiros que eles têm assim ou então até digitar no Google mesmo assim projeto pedagógico de tal curso e aí você conseguia baixar a emenda projeto pedagógico e na emenda e na descrição aí você conseguia obter essas informações sim imagina a dificuldade porque inclusive é uma coisa que a gente percebe essa desatualização nos sites muitas vezes e tem muito PPC que está em processo de atualização e esse processo às vezes demora então às vezes não é retratada a realidade tem um descompasso aí obrigado Exatamente nesse sentido é bem difícil assim se a gente conseguisse alcançar esse público que gerencia o site seria de grande valia eles dar esse retorno assim mais didático assim para facilitar a busca de informações mas é isso aí Bruno valeu pela pergunta e estamos juntos Professora Thais também tem um comentário para o professor Tespes eu só gostaria de parabenizar a Thais achei seu trabalho muito bom e eu fiquei muito interessada também talvez depois quando as aulas voltarem aqui na universidade ter a oportunidade de implementar uma compostagem por aqui também parabéns Pô Thais obrigado satisfação por estar falando com você aí mas muito bacana se você puder implementar assim vai ser de grande valia porque é um material é um resíduo ali que seria desperdiçado e você consegue trabalhar ele e fazer ele voltar para a cadeia produtiva dando um retorno para a sociedade a gente que está na universidade acho muito importante isso conseguir trabalhar para dar um retorno para a sociedade se você puder implementar depois eu posso te mandar o trabalho se você quiser posso te mandar artigo para o e-mail qualquer coisa mas seria muito legal isso e implementar porque com esse processo a gente faz a divulgação e consegue abranger cada vez mais essa temática que é tão importante sim, exatamente muito obrigada o professor Cristiano tem uma pergunta para a Diana Bom dia a todos gostaria de perguntar para a Diana a Diana é lá da Universidade Federal de Juízo de Fora também foi minha aluna eu gostaria de saber se projetos como esse que você apresentou existe algum estudo de viabilidade por exemplo de que mais pessoas mais alunos se envolvam com projetos desse tipo talvez até mesmo incluir atividades dessa natureza de cunho social dentro de alguma disciplina algo desse tipo porque a gente sabe que nas novas do ICM nós temos que fazer mais trabalhos como esse e eu gostaria de saber se já foi pensado de essas atividades serem digamos mais institucionalizadas embora o Engenheiro Sem Fronteiras já tenha um apoio institucional mas se já foi previsto que mais alunos tenham a possibilidade de participar dessas atividades É isso Casagrande eu acho que até no seu trabalho que você cita mais o exemplo dos pets elétricos e tal existe meio que paralelo de forma autônoma o atendimento das DCNs mas é para o número restrito de alunos até porque tem processo seletivo e tal e de acordo com o interesse então não é uma coisa estruturada da instituição para manter um nivelamento então todos os alunos vão passar por esse estímulo não vai então eu acho que essa é a grande questão de como colocar todos esses alunos passando por esse estímulo e tem esses programas como pet Engenheiro Sem Fronteiras eu acho que tem outros projetos de extensão também mas você falou sobre disciplina foi até interessante porque ontem no fórum estudantil a gente estava discutindo isso com a professora Sandra e ela até falou que ela é professora de uma disciplina que eu acho que é gestão de projetos sociais alguma coisa nesse sentido e na disciplina ela pega por exemplo um grupo de mulheres que fazem sabão ecológico e coloca os alunos para desenvolver um projeto de logística de venda ou de compra de insumos então assim aplicar a engenharia num problema num problema não até para desenvolver uma solução local que é isso que impõe as DCNs entender o contexto de cada usuário então assim eu até brinquei assim vai que no futuro eu sou uma professora dessa disciplina mas aí eu também não sei quais esforços a gente tem que fazer para inserir essa disciplina num PPC por exemplo sabe eu fico com essa dúvida assim porque eu sei só superficialmente mas eu acho que seria a forma mais correta de inserir uma turma semestralmente para alunos participarem desse estímulo separarem grupos de trabalho mas também deixar de repente uma equivalência o outro aluno que já participou então daquilo às vezes pode cortar a disciplina não sei como ficaria isso até porque tem aquela nova imposição dos 10% do currículo da grade curricular tem que ser extensionista então assim muitas variáveis para tentar ajustar isso verdade tá bom esse é o grande desafio mesmo talvez não todos vão poder participar de uma atividade assim mas seria legal uma disciplina por exemplo que ao menos os alunos fossem estimulados a participar de projetos parecidos ou algo chegasse próximo da atuação do Engenheiro Sem Fronteiras tá bom obrigado pela resposta obrigada a você eu teria um comentário para o professor Francisco primeiro dizer que assim como os demais foi muito interessante é bem interessante o trabalho e acho que deve ser continuado porque quando falamos em desenvolvimento de competências e habilidades né é esse tipo de trabalho que muitas vezes permite que uma disciplina né exerça seu papel também né porque o desenvolvimento de competências e habilidades é papel de todas as disciplinas não é mesmo e professor mas nesse nesse período agora vocês estão o trabalho foi realizado antes da parada não o trabalho foi realizado na época de pandemia eu tenho um medidor simples de energia e foi feito com esse medidor né simples mas preciso mas o meu projeto ele na verdade é um projeto de extensão e na época lá da pandemia e tudo que aconteceu fica difícil ter essas atividades fora da sala de aula que seria com o público alvo e visitar pessoas que no próximo trabalho aí que eu vou apresentar no outro bloco também vou falar um pouco tá então vejo assim o aluno na verdade ele além de mostrar o conhecimento que ele tá aprendendo em sala de aula ele também tá disponibilizando um conhecimento pra outras pessoas que muitas vezes tem dificuldade em assuntos que pro aluno de engenharia é trivial mas pro pra quem tá de fora não tem a menor noção e a ideia também do trabalho era fazer um um estudo é claro que esse estudo precisa ser mais bem fundamentado né mas que pudesse também ajudar as pessoas né se for pensar todo mundo tem um notebook pelo menos os universitários ou pelo menos tem acesso ou gostaria de ter com certeza e depois o celular né que a bateria de todo mundo que mais pega né no celular talvez seja a bateria né que talvez fosse um estudo assim que muita gente tem então veja assim pessoas que tem poder aquisitivo talvez tem um um celular bom pessoas que não tem muito poder aquisitivo vão ficando com os celulares bons depois de um tempo que vai repassando para os outros né então veja assim então a bateria no fundo é o que mais pega nesse sentido né que todo mundo fica na mão porque acabou a bateria e a ideia era mostrar que ou acabou demonstrando que com uma carga de uma hora já é suficiente para carregar bem o celular talvez não dure o tanto quanto gostaria mas uma hora já é mais do que suficiente e carregar duas horas é a mesma quase a mesma coisa que carregar uma hora numa situação de emergência né então era mais ou menos essa ideia assim de levar um conhecimento da sala de aula depois um conhecimento para um público de extensão de algo prático que pudesse ajudar no dia a dia muito bem mas obrigado pelas perguntas tem um comentário também quer fazer professor Cristiano tá assim apenas parabenizar aí o professor Francisco que é muito interessante o trabalho esse aspecto da eficiência energética né o trabalho também com eficiência energética e é um trabalho totalmente prático de interesse para a comunidade mesmo né parabéns aí pelo trabalho sim obrigado viu obrigado aí do apoio de tudo viu obrigado pelos apresentadores pelas pessoas pela interação perguntas pelo interesse né pelos trabalhos acho que a discussão está muito interessante a gente sugere que continuem após a sessão mas a gente precisa agora passar para o próximo bloco de trabalhos é aqui então a gente tem o primeiro trabalho de segundo bloco a ser apresentado pelo Tiago Figueiredo é Tiago você Tiago está presente na sala estou se me ouvem sim Tiago perfeitamente fale por favor o título do seu trabalho e faça um pequenino resumo sobre ele por gentileza bom então bom dia a todos o meu trabalho ele é titulado adaptação do aluno portador de transtorno espectro autista no ensino superior e como o próprio Tito diz ele busca avaliar como que está a situação principalmente nas áreas da engenharia de adaptação desses alunos como que eles estão se inseridos nesse meio acadêmico e como está sendo a adaptação deles nas engenharias principalmente e a partir de dois problemas que foram a gente viu tantos trabalhos relacionados à adaptação dos alunos na parte principalmente da infância ou seja quando essas crianças estão mais velhas querem entrar na faculdade participar de cursos superiores a gente não tem muitos estudos relacionados à inserção desses alunos no meio acadêmico é um meio muito mais técnico muito mais vamos dizer meio ingestado em relação ao meio tão lúdico que é das crianças e o outro é a engenharia que também potencializa esse afastamento dos alunos das suas partes meio que subjetivas ou seja o caráter é muito técnico então as características individuais pessoais de cada aluno elas às vezes são deixadas de lado em relação em decremento a parte de desenvolvimento técnico então isso aí motivou a gente a fazer uma revisão bibliográfica e avaliar como que está o cenário nacional nas áreas de engenharia e na recepção desses alunos então a parte dessa pesquisa a gente viu que há sim uma tendência muito grande de aumento dos alunos com transtorno espectro-autista no ensino superior e que sim há sim um distanciamento em que ele como cada instituição tem uma metodologia de acompanhamento dos alunos esse diagnóstico da quantificação desses alunos está um pouco defasado e que é necessário para que haja uma adaptação boa desses alunos um preparo melhor dos profissionais principalmente professores funcionários das instituições além do acompanhamento psicológico rigoroso desses alunos ao longo do período do curso e por fim a gente conseguiu determinar que é recomendável sim que haja um acompanhamento e que haja digamos assim uma flexibilização do currículo para que esses alunos possam se sentir mais confortáveis visto que a faculdade é um um local onde há trabalhos em grupo discussões participações dinâmicas então isso acaba que incomoda um pouco o aluno portador de transtorno espectroautista para isso é necessário o feeling de cada profissional para que a partir do conhecimento de cada aluno ele consiga propor metodologias que sejam viáveis para o melhor conforto desse aluno e desenvolvimento técnico e profissional Tiago posso logo fazer uma perguntinha rápida para você é a seguinte uma coisa que eu achei bastante curiosa no trabalho e que me que me suscitou assim uma dúvida eu queria saber qual foi a motivação do trabalho de vocês foi alguma situação concreta na universidade ou foi meramente uma curiosidade sobre o tema né bom na verdade tudo começou numa discussão onde a gente estava conversando sobre inserção de das minorias na faculdade e eu eu morava em Ouro Preto com uma pessoa que tinha o transtorno espectro autista então eu eu passei de perto a dificuldade que ele sentiu para poder se adaptar aos aos novas situações que a faculdade proporcionava para ele porque é um choque muito grande até para a gente que não tem o transtorno imagina para quem tem sair de casa afastar a família e conviver com outras pessoas que nunca viram na vida então associado ao estresse que a própria faculdade já nos nos fornece eu senti a necessidade de a gente discutir um pouco mais isso porque eu pesquisando até mesmo para conviver com ele para aprender um pouco sobre como que vai ser o dia a dia com esse aluno eu vi que faltava um pouco de estudos relacionados a pessoas com transtorno em idades um pouco mais avançadas após a infância e a adolescência muito interessante professor Thiago fiquei pensando aqui também da necessidade de preparo não é isso? uma formação mínima para os professores que tenham que ter esses alunos né e cuidar da aprendizagem desses alunos que a gente sabe que ocorre mas que precisam de um tratamento adequado né a gente nota que para a educação infantil os professores normalmente são formados em pedagogia então eles já tem um preparo para lidar com situações diversas mas muitas vezes nas universidades os professores são normalmente no nosso caso engenheiros que não tiveram digamos assim um curso especializado na área de educação com pessoas autistas então realmente esse preparo é fundamental para que haja um uma efetividade uma assertividade no tratamento e na lida com esses alunos e muito bom que hajam pessoas com essa sensibilidade né como vocês preocupados em estudar mais sobre isso né e dar um atendimento adequado porque a gente sabe que essas pessoas encontram um lugar no mercado de trabalho tem capacidades né mas que precisam de uma atenção diferenciada é o que a gente percebe assim a gente tem grandes gênios aí com que são diagnosticados com transição espectro autista o próprio Einstein pelos estudos ele tinha características autistas Isaac Newton Moza de um músico então assim a gente tem que tentar aflorar as características positivas que esse transtorno causa que proporciona ao contador então nada melhor do que a gente tentar preparar para poder fazer com que isso seja cada vez mais aflorado né essas partes boas que esse transtorno fornece muito bom eu gostaria só professor Ronaldo de para todos que os trabalhos estão disponíveis e juntamente tem o e-mail de todos os autores então muitas discussões podem continuar né a partir da nossa sessão técnica e não deixem de de lembrar disso perfeito boa lembrança professora Laurete vamos passar para o próximo trabalho então se houver mais tempo a gente retorna faz uma segunda rodada uma segunda rodada sobre os trabalhos o próximo trabalho é a ser apresentado por Thaís de Souza Pereira bom dia Thaís bom dia obrigada o nosso trabalho é a importância do projeto Cantaria em relação com o comportamento infantil e esse trabalho traz ações desenvolvidas pelo projeto de extensão universitária cantaria e procura analisar quais as quais as relações tem as atividades desenvolvidas nesse projeto com os comportamentos externalizantes das crianças comportamentos externalizantes são desobediência oposição em geral que atrapalha um pouco a rotina educacional esse projeto traz educação e artes para as crianças e escolas públicas de olho preto e bom de metodologia a gente usa para analisar se os comportamentos são amenizados com a nossa metodologia de ensino lúdico e construtivista pelo método de PAD que é o ensino que a gente utiliza o método mais flexível de aprendizado para criança em que ela participa desse aprendizado ativamente desenvolvendo mais criatividade mais liberdade para aprendizado e no início das aulas são realizadas pequenas exposições de no máximo 30 minutos que depois são linkadas com algumas dinâmicas relacionadas à aula para desenvolver melhor esse entendimento da criança de forma prática do que ela viu na teoria são desenvolvidas atividades de visitas guiadas as crianças são levadas a laboratórios de biologia de ciências elas são estimuladas a ter aulas de âmbito ambiental de recuperação de lixo cozinhar com reaproveitamento de alimentos e aí a partir dessas atividades envolvidas com as crianças nós fizemos esse estudo para observar quais são as relações que o projeto teve no comportamento dessas crianças se melhorou alguma coisa se elas ficaram mais calmas mais ativas mais proativas se isso influenciou dentro de casa e fora de casa e de resultados nós tivemos que com relação a percepção foi com relação aos monitores com relação às escolas que essas crianças participam e com relação às famílias delas então foi enviado um questionário para essas crianças para os pais dessas crianças perguntando se eles perceberam alguma alguma mudança no comportamento do aluno se os pais gostaram da participação do aluno e aí o que a gente teve de retorno desse questionário dessa pesquisa foi que as crianças tiveram sim uma melhor participação se tornaram mais engajadas nas atividades ambientais elas se tornaram mais proativas mais comunicativas e os comportamentos externalizantes também foram amenizados com a nossa com o nosso método lúdico de ensino com o nosso método dos monitores agirem com as crianças de uma forma com que elas aprendam de forma mais tranquila sem avaliações tradicionais sem provas e bom e aí a gente também pode observar alguma relação com as profissões dos pais responsáveis pelas crianças o que no artigo não teve relação com o comportamento delas também fizemos uma comparação com a região que as crianças participantes do projeto moram na cidade de Ouro Preto e pode-se observar que são crianças de diversos bairros do Ouro Preto que também estimula a comunicação entre crianças diferentes situações socioeconômicas que elas geralmente não teriam se não fosse pelo projeto talvez e com relação a percepção das escolas os comportamentos foram amenizados as crianças se tornaram mais proativas se desenvolveram com relação a comunicação se tornaram mais preocupadas com o meio ambiente com a sociedade principalmente com o foco do projeto que é a conservação patrimonial da cidade de Ouro Preto Obrigado eu gostaria de fazer uma pergunta professor Ronaldo você quer eu queria fazer uma perguntinha também para ela pode fazer a sua pergunta desculpa que isso obrigado Thais parabéns pelo trabalho tá certo eu queria uma pergunta assim bem assim bem bem em relação à infraestrutura do projeto assim a minha pergunta a gente viu que tem eu li o trabalho e vi que tem várias ações sendo desenvolvidas acontecem em dois turnos em dois dias da semana ao longo de ao longo do ano inteiro pelo que eu entendi certo são dois semestres e várias turmas perfeito a minha pergunta é como é que o projeto ele é viabilizado financeiramente é um projeto que já tem 20 anos certo sim então imagino que essa seja uma questão já consolidada dentro do projeto eu queria saber se há recurso para os insumos porque vocês trabalham com vários materiais ali pelo que eu vi no trabalho se eles são se há recurso ou se é obtido por doação se há bolsista ou é só voluntário se os docentes têm alocação de carga horária para dedicação ao projeto ou não seriam essas seria essa bem obrigada pela pergunta quem perguntou mesmo foi Ronaldo obrigado pela pergunta sim o projeto ele é fomentado pela fundação GORSEX uma fundação aqui de Ouro Preto da escola de Minas e aí os alunos bolsistas tem alunos bolsistas tem alunos voluntários também no projeto a fundação GORSEX também disponibiliza passagem para essas crianças que participam do projeto irem e virem de suas casas disponibiliza dinheiro para comprarmos lanches para as crianças também materiais então tem sim esse apoio financeiro dessa instituição perfeito obrigado obrigada a você sim é bem interessante o projeto da Thais eu acredito mesmo que não seria inviável a realização sem uma um auxílio né e fiquei aqui pensando acho que já teria resposta mas vocês acreditam que que se pode que o projeto esteja colaborando com a formação de futuros engenheiros sim sim tanto para quem participa como criança do projeto quanto para quem participa como monitor do projeto o projeto mostrou-se muito interessante para as crianças né nessa nessa questão das crianças se interessarem pelos cursos da universidade nas laboratórias temos um aluno que atualmente ele é monitor do projeto e que ele foi aluno desse projeto alguns anos atrás como criança participante hoje ele faz educação física e para nós monitores é uma ótima oportunidade para desenvolvimento da docência para desenvolvimento de comunicação de liderança que muitas vezes não são incentivadas para estudantes de engenharia né muitas vezes nós vemos só incentivos para o mercado de trabalho mas essa parte da docência não é estimulada e esse projeto estimula essa parte da docência e também traz as crianças mais próximas da universidade incentivando elas também a fazerem os cursos a participarem é muito legal professora posso falar uma coisa alô Oi professor eu sou o Carlos ah pois não eu sou o coordenador desse projeto há 20 anos e dele saiu não só engenheiros mas os monitores por coincidência ou não quase todos os ex-alunos que eu que eu trabalhei geralmente viraram gerentes porque eles acabam assumindo um pouco essa posição do relacionamento com a comunidade que hoje cada vez mais é fundamental tanto é que eu sou presidente do MDE nós criamos uma disciplina aqui em engenharia e sociedade que é para desenvolver essa habilidade porque nós vimos na mineração vários problemas sérios que aconteceu nessa questão muitas vezes por falta nós não tínhamos essa percepção dentro da universidade agora a gente está começando a trabalhar tanto na graduação como na pós nesse sentido muito bom professor Carlos além desse isso foi muito importante esse seu depoimento e para não nos estendermos por hora só dizer que tem vários comentários aqui elogios ao projeto feito pelo professor Tespis pelo professor Cristiano pelo professor Bruno pelo professor Tiago pela professora Diana então depois vocês poderão estar se comunicando também e havendo tempo como diz o nosso coordenador professor Ronaldo a gente retorna muito obrigada professor Ronaldo quer dar continuidade Oi eu estava com o microfone desligado de novo então obrigado professor Carlos obrigado Thais a gente vai passar para o próximo trabalho trabalho 2887 novamente professor Francisco Gomes apresentará professor sim bom de novo bom dia para todos obrigado aqui de estar mais uma vez eu acabei fazendo um trabalho mais prático quando vocês estão com algo mais conceitual vou falar um pouco mais conceitual do meu trabalho eu tenho um projeto de extensão a ideia desse projeto de extensão é levar o conhecimento da universidade a pessoas vão colocar assim carentes e a gente está fazendo com um público vulnerável que tem dificuldades em entender vamos falar assim as coisas mais básicas e o nosso projeto aqui nesse momento aqui ele resolveu falar da conta de energia elétrica para as pessoas mais simples e é claro que o aluno de engenharia adora uma calculadora adora um uma planilha de excel acertar toda essa tabulação vamos falar assim de dados e fazer uma avaliação da conta de energia elétrica e também saber quais equipamentos gastam mais quais equipamentos gastam menos então aí surgiu uma ideia por parte dos alunos de fazer uma estimativa da conta de energia e essa estimativa a gente chamou de conta fácil então os alunos formaram bloquinhos de trabalho de equipamentos então por exemplo um chuveiro que fica ligado quatro pessoas numa residência dez minutos esse tamanho aí de repente um outro que de repente fica ligado quinze minutos então a ideia é que através dos tamanhos as pessoas possam ter ideias de quanto gasta cada equipamento de consumo de energia então por exemplo conjunto de quatro ou cinco lâmpadas quanto gasta um microondas quanto gasta uma televisão quanto gasta e a partir daí surgiu a ideia de fazer como se fosse numa régua onde você coloca a régua na vertical e você vai empilhando esses bloquinhos então se numa casa tem quatro pessoas e utiliza um chuveiro durante quinze minutos você pega um bloquinho maior de repente tem quatro lâmpadas que você também está utilizando você pega aquele bloquinho das quatro lâmpadas aí você tem o microondas você pega o bloquinho do microondas se tem uma geladeira você pega o bloco da geladeira e você consegue avaliar o seu consumo de energia e numa régua paralela vamos colocar assim você também tem o custo de energia porque a conta de energia apesar de ser simples e todo mundo está lá com a conta de energia elas têm diversas tarifas e às vezes também tem tarifas por faixa então de até 50 kW você paga sei lá 5% você aumentou mais aí você paga 12% então a ideia era simplificar a conta então através de bloquinhos que você vai empilhando você numa régua consegue saber o seu consumo e consegue saber o quanto você vai pagar isso para um pessoal que não é próximo de uma calculadora não é próximo de uma planilha excel e aí é a ideia dos alunos e o projeto de extensão é justamente isso é colocar os alunos em contato com o pessoal vulnerável que tem já uma certa dificuldade para muitas coisas e transmitir um conhecimento que possa ser útil então essa pessoa entender que alguns equipamentos gastam mais e outros gastam menos ela com certeza vai conseguir economizar numa conta de energia e essa economia numa conta de energia que pode ser 5 reais pode ser 10 reais ou o que for numa casa onde todo mundo é mais simples esses 5 reais aí acaba virando um saco de arroz vamos falar assim ou acaba virando mais alimentação para todo mundo então essa daí é a ideia do trabalho que as pessoas que os alunos entrem em contato que os alunos deem soluções desse pessoal mais simples e a solução que a gente deu foi esse conta fácil seria quase que um jogo lúdico onde o pessoal vai empilhando e vai vendo o quanto que dá mas é isso aí obrigado gente parabéns professor Francisco eu vi o trabalho realmente está bastante interessante bem didático a maneira como vocês apresentam o cálculo da energia do consumo de energia o professor Bruno tem uma pergunta para o senhor professor Bruno fique à vontade por gentileza vamos lá então vamos lá Bruno professor Francisco eu fiquei pensando aqui tudo bem primeiro parabéns pelos dois trabalhos acho que a gente precisa de trabalhos práticos simples para incentivar os nossos alunos e o meu questionamento é em relação ao contexto onde esse trabalho foi aplicado eu entendi qual foi o público que vocês atingiram mas aonde é que vocês foram para atingir esse público em que contexto então olha o contexto bom primeiro que nós estamos numa época de pandemia e é um trabalho extremamente prático então você pode imprimir uma folha a quatro vamos colocar assim onde tem diversos bloquinhos e tem uma régua na esquerda lá onde você consegue fazer recortar e fazer essa montagem para ver quanto você vai gastar na sua conta de energia e a montagem na época de pandemia bom sem ser em época de pandemia a ideia era fazer reuniões sócio-educativas onde a gente explicando como chuveiro conta de energia o quanto gasta e mostrar os bloquinhos já com as contas feitas e na época de pandemia o que a gente fez foram a gente produziu diversos vídeos explicando primeiro o consumo de energia como é que é quanto gasta um ferro de passar roupa e depois a gente fez um outro filme explicando como funciona a conta fácil que é essa ideia aí de empilhar os bloquinhos para a pessoa ter uma ideia do que está acontecendo é claro que o presencial é muito mais forte do que um filminho então o presencial você recorta lá um chuveiro de uma altura depois outro chuveiro de outra altura de gastos e você empilhando você consegue ter uma ideia de quanto a tua conta de energia está e se você quiser economizar você já sabe onde você tem que mexer para economizar mas para um aluno de engenharia uma planilha do Excel está feliz mas para uma pessoa que não sabe nem somar direito sim às vezes é uma dificuldade de conta de energia não sabe nem do chuveiro cinco minutos dez minutos não tem nem ideia do que acontece quem sabe depois quem sabe vocês depois não pensam no aplicativo para celular uma coisa que seja bem simples para divulgar essa ideia a primeira ideia foi um aplicativo mas antes do aplicativo a gente falou vamos tentar fazer um negócio mais simples ainda que seria o recortar e empilhar os bloquinhos mas ótimo Obrigado meu Bruno parabéns mais uma vez professor Francisco obrigado aí Ronaldo vamos vamos passar então para o próximo trabalho opa aqui trabalho 2785 que será apresentado pela professora Patrícia Marge professora Patrícia com gentileza fique à vontade bom dia obrigada esse trabalho eu conto um pouquinho da história da experiência que nós tivemos na Universidade Positivo no final de 2018 para transformar o PPC dos nossos cursos de engenharia de um modelo mais tradicional para uma educação por competência na época a gente tinha as minutas das novas DCNs elas foram aprovadas no início de 2019 mas a gente já implantou as nossas novas matrizes no começo de 2019 antes da publicação das novas DCNs então a gente fez um trabalho conjunto entre os coordenadores eu estava na direção da área então eu me reunia com os coordenadores toda semana e os coordenadores com seus NDS toda semana e no trabalho eu conto um pouquinho da nossa história quais são as dificuldades que nós encontramos no meio do caminho e as soluções que a gente encontrou então se fosse deixar aqui como dica para quem está começando esse trabalho agora a primeira questão é o mapeamento das competências que para esse mapeamento é interessante entender primeiro o conceito de competência que a universidade vai utilizar a bibliografia apresenta aí alguns conceitos que variam um pouquinho a gente adotou a questão da competência ser associação de habilidades conteúdos e atitudes escolhemos um formato de redação para comunicar essas competências então nós começamos sempre pelas habilidades pelo verbo depois colocamos ali os conteúdos e terminamos com as atitudes trabalhar com as dimensões das atitudes talvez seja o item mais complicado então a gente começou pelas habilidades e hoje a gente já chegou na dimensão das atitudes aí mapear as competências globais do curso entendendo essas competências globais como aquelas que vão ser desenvolvidas ao longo de cinco anos e não as específicas de disciplinas porque senão a gente fica dentro das disciplinas e não consegue sair daquele quadrado então para conseguir construir esse projeto a gente pensou no curso como um todo em termos de competências globais aí antes de entrar de novo nos quadrados das disciplinas nós mapeamos atividades de aprendizado para aquelas competências e aí essas atividades é que nós distribuímos em componentes curriculares então a nossa matriz não foi construída com base nos conteúdos clássicos e com a divisão clássica das disciplinas mas sim distribuindo as atividades que os alunos precisam desenvolver no curso no tempo essa divisão das atividades no tempo é que se transformaram nas nossas atividades nas nossas componentes curriculares com isso a gente conseguiu tratar de assuntos mais interdisciplinares não separando os blocos por conteúdo então como as atividades são interdisciplinares a gente conseguiu dar esse caráter mais interdisciplinar no curso e introduzir as competências comportamentais sendo desenvolvidas junto com as competências técnicas então nós temos momentos que privilegiam mais as atitudes as habilidades comportamentais mas elas também estão distribuídas nas atividades que são desenvolvidas ao longo do curso em paralelo com as competências técnicas como o trabalho nunca termina depois que nós fizemos essa construção das novas matrizes veio a resolução no finalzinho do nosso trabalho veio a resolução de curricularização da extensão então para 2021 a gente já fez uma nova mudança de currículo colocando os 10% de extensão dentro do currículo então muitos dos trabalhos até que foram apresentados nessa sessão aqui eu vou levar como ideia para a universidade para a nossa extensão curricular e aí num novo trabalho eu conto como é que ficou essa extensão curricular ali que agora foi feita para a universidade toda não só para as engenharias esse trabalho que eu apresento ele foi feito para as engenharias mas agora em 2021 a gente fez um trabalho semelhante para a universidade toda abrangendário de humanas e de saúde também e também além da curricularização da extensão tem muitos outros itens que a gente precisa olhar ali nas novas decenas então nós tratamos primeiro do mapeamento das competências e do desenho dessa desse PPC dessa matriz olhando para as atividades educacionais que por consequência desses objetivos são mais atividades mais práticas mais ativas mas não começamos das atividades elas são uma consequência dos objetivos que estão lá nas dimensões cognitivas mais altas das duas taxonomias que nós usamos e agora a gente tem que pensar nos outros itens das DCNs que é a questão da autoavaliação a gente continua adaptando o plano de ensino conforme a experiência vai acontecendo a questão do acompanhamento do egresso e das ações de acolhimento são questões que a gente está tratando agora então bem brevemente contando ali o que é o trabalho e aí as nossas matérias foram implementadas em 2019 temos dois anos rodando e agora uma pequena mudança para a curricularização de extensão vai acontecer para o ano que vem Obrigado professora Patrícia alguém tem algum comentário alguma observação a ser feita eu gostaria professor Zampolo apenas de de cumprimentar professora Patrícia pelo trabalho porque ele realmente e assim sugerir a todos a todos nós porque nós estamos todos passando por esse querendo enfrentar esse desafio que é o de atender as novas diretrizes curriculares nacionais para a engenharia e as experiências são muito bem-vindas é muito importante que a gente conheça essa troca essas experiências que estão sendo realizadas nesse sentido então dizer para Patrícia que depois nós poderemos continuar e tem vários elogios aqui ao trabalho do professor Francisco do professor Bruno da professora Diana Thais Cristiano do professor Bruno o professor Bruno tem uma perguntinha será que dá professor Ronaldo para a gente abrir um espaço ainda certamente vamos lá professor Bruno por favor estou aqui fazendo vários questionamentos hoje mas é porque são temáticas que me interessam Patrícia o meu trabalho que eu vou apresentar logo mais vai tratar também das novas decenas e aí eu fiquei pensando sobre as avaliações eu vejo que vocês já estão mais adiantados em relação ao IFCE onde eu trabalho mas em relação às avaliações vocês já começaram a pensar em novos modelos de avaliações sim Bruno a avaliação quando a gente faz ensino por competência é um dos temas que mais desafia o professor eu acho que tudo é desafiador porque a gente está muito acostumado a fazer e avaliar conteúdo mas parece que avaliar a competência é um pouco mais trabalhosa eu não sei se você conhece um texto de referência que foi escrito pela Comissão Nacional de Implantação das DCNs ele está na página da Benji também eu participei dessa comissão e coordenei justamente a subcomissão de avaliação então é um texto que vale a pena eu não coloquei exatamente nesse trabalho a questão da avaliação mas esse texto é interessante dar uma olhada que ele trata de vários temas e tem um capítulo do qual eu participei que é justamente sobre a questão da avaliação e o que a gente percebeu é o seguinte a avaliação por prova escrita ela tem as suas limitações ela consegue avaliar bem até algum certo grau das componentes das competências você consegue dividir a competência em componentes então algumas componentes alguns elementos da competência você consegue avaliar por prova escrita e ela é um instrumento interessante para avaliação individual até para responsabilidade individual do aluno então a gente não eliminou a prova escrita a gente continua fazendo mas as habilidades mais complexas a criatividade as atitudes a gente não consegue medir por prova escrita muitas vezes então aí sim a gente precisa usar outros instrumentos então a gente está experimentando a gente não tem nada institucionalizado porque cada competência tem lá os seus elementos de competência e seus objetivos específicos então os cursos estão construindo esse conjunto de instrumentos de avaliação mas um dos instrumentos que a gente já testou é a avaliação por pares com uso de rubrica para avaliação de atitudes então assim o aluno não vai ser aprovado só pela avaliação por pares mas um dos elementos da competência quando você trabalha principalmente em equipes é o comportamento do aluno seja ele de liderança de cooperação então cada trabalho tem os seus objetivos então a gente faz uma rubrica de avaliação para que os alunos avaliem os pares em função daquela rubrica então o que é chamado de suficiente o que é pouco suficiente foi a escala que a gente usou e eles seguem a rubrica a gente acha o aluno vai dar 10 para todo mundo nem é nota é uma rubrica mas não eles avaliam mesmo o aluno que não participou o aluno que só obedeceu mas não contribuiu com o aprendizado do grupo a gente coloca isso na rubrica eles colocam na avaliação e ele serve como um feedback para o aluno e como um balizamento do professor para saber quem estava participando das atividades quando não eram em sala a atitude também entra muito a questão da observação direta do professor instrumentos de avaliação de atitude são mais complicados então a gente tem usado bastante avaliação direta e os projetos eu falei pouco ali das metodologias mas acaba que quando a gente vai trabalhar por competência dentro das engenharias muitas das atividades de aprendizado são projetos e os projetos são usados tanto para desenvolver as habilidades quanto para avaliar essas habilidades então o mesmo projeto em algum momento o aluno está aprendendo mas também em algum momento o mesmo instrumento ele está sendo avaliado pelo projeto e aí no projeto você consegue colocar dimensões cognitivas mais altas do que só na prova escrita então a gente está ainda ensaiando essa troca da avaliação são dois anos de experiência os professores foram sentindo a necessidade de colocar novos instrumentos e a gente está discutindo isso com todo o grupo de forma institucional mas nada imposto nada assim vamos mudar a nossa forma de avaliação de uma hora para outra a avaliação está indo mesmo por demanda de objetivos de aprendizagem de cada componente curricular que a gente criou gente desculpa a interrupção da conversa que está muito boa a discussão está muito interessante mas o tempo diz que a gente precisa ir adiante muito obrigado professora Patrícia muito obrigado as perguntas foram feitas recomendo a leitura do artigo da professora Patrícia que realmente está bastante inspirador muitos parabéns aqui para a professora Patrícia do professor Luiz Paulo Brandão da professora Michele do professor Bruno é isso não posso deixar de recomendar a interação com esse trabalho também gente o nosso próximo bloco então o terceiro e último bloco da nossa sessão técnica começa com o trabalho de número 2799 a ser apresentado pelo professor Cristiano Casagrande professor bom dia bom dia fique à vontade para a sua apresentação por favor obrigado cumprimentar todos aí vou tentar ser rápido após o nosso tempo né o meu trabalho ele fala um pouco da nossa experiência lá na Universidade Federal de Juízo de Fora numa tentativa de implantar as DCN né nós sabemos que nós temos prazo para isso felizmente nós ganhamos mais um ano né mas é o ano passa rápido e se a gente não começar não começa a agir depois a gente vai ter problemas lá na frente né e o que a gente observa é o seguinte é de uma maneira geral na nossa instituição nós percebemos que há uma uma demora em tomar ações mais concretas para buscar atender as novas diretrizes curriculares e o que nós observamos é que muitos professores muitos não né alguns professores tem suas ações né tem feito as suas atividades alguns professores trabalham com metodologias de aprendizagem ativa nós fizemos reuniões com convidamos especialistas para darem palestras para os docentes os grupos PET né da das engenharias tem uma um envolvimento muito mais efetivo com isso então o que a gente tem observado é que alguns docentes trabalham esses aspectos de aprendizagem ativa de modernizar o curso de engenharia mas são ações isoladas essa foi a principal percepção que a gente teve e a gente relata isso no artigo né são ações isoladas de alguns docentes e não não havia ainda um apoio talvez institucional nós detectamos que é preciso que haja uma postura mais incisiva da instituição é claro que aí desde que nós escrevemos o artigo já aconteceram coisas né e de lá pra cá as coisas melhoraram nós estamos agora isso não está no artigo né estou atualizando pra vocês eu e mais alguns professores nós propusemos a criação de um núcleo de formação docente de formação continuada e esse núcleo ele está com o apoio da direção nós fizemos uma pesquisa com os docentes pra tentar saber o que que eles sabem sobre aprendizagem ativa o que que eles fazem nesse sentido alguns não não sabem não fazem alguns fazem mas não sabem o nome né a gente observou isso nós ficamos satisfeitos de certa forma que houve uma participação expressiva dos docentes cerca de 80% dos professores da nossa faculdade de engenharia participaram do questionário né e nós fizemos então um diagnóstico de como que é a prática docente na nossa instituição na engenharia e a partir daí nós vamos propor agora esse programa de formação continuada né então isso eu acho que é o principal resultado que embora ainda não não está no artigo porque nós implementamos isso de lá para cá né mas é em suma é isso que nós acertamos é preciso que haja um apoio institucional que não adianta que apenas alguns professores tenham interesse em mudar a prática docente se a instituição não promover isso né resumindo é isso obrigado obrigado professor Cristiano enquanto o pessoal se aquece eventualmente para fazer uma pergunta eu vou fazer lá alguma tá certo o senhor já falou sobre a formação do lucro que era uma das minhas perguntas né a outra pergunta que eu teria para fazer para o senhor seria o seguinte é isso é um compromisso existe um compromisso nessa questão da adaptação às novas DCNs que eu chamaria o seguinte é construir e implementar um PPC coletivamente que é uma expressão que está no seu no seu trabalho né versus prazo para implantar as novas DCN e aí eu pergunto como é que vocês do núcleo como é que vocês na sua universidade estão pensando em lidar com esse compromisso é eu acho que é uma é um desafio talvez o maior desafio seja esse o tempo né nós temos aí pouco tempo para conseguir implementar isso tudo eu acredito que esse é um trabalho ele não se encerra né nesses dois anos aí que nós temos agora para implementar o DCN vai ser um trabalho que vai ter que ter melhoria contínua é uma coisa continuada mesmo né agora minimamente nós já temos que ter mudanças né nós fizemos já reuniões com os coordenadores dos cursos né só para se ter uma ideia lá na nossa faculdade de engenharia nós temos dez cursos de engenharia e eu sou da engenharia elétrica engenharia elétrica tem cinco habilitações né então são cinco coordenadores nós nos reunimos com esses coordenadores da elétrica né inicialmente nós atuamos na nossa área né e chamamos atenção que é que é importante que eles tenham essa consciência do tempo e o que nós temos observado é que os coordenadores já começaram a agir com mais empenho nesse sentido a gente sabe que o trabalho de coordenador não é fácil coordenador ele não é só coordenador ele ainda tem as atividades de docência de pesquisa tem muitos coordenadores lá que são da pós-graduação então é eu entendo que eles ficam sobrecarregados né a gente não pode julgar aqueles que estão demorando nesse sentido mas a gente observa que eles estão mais empenhados em alcançar isso perfeito obrigado acho que a gente tem um tempinho para mais uma perguntinha uma perguntinha assim o núcleo de formação continuada ele foi formado com aqueles professores que já desenvolviam os projetos individuais de metodologias ativas é isso sim exatamente os professores que inicialmente que tiveram a ideia né são professores que já tem envolvimento com aprendizagem ativa mas a partir desse da criação efetiva agora do lucro nós estamos convidando todos os docentes que quiserem contribuir nós não queremos que isso seja algo restrito acho que esse é o principal aspecto tem que ter uma participação ampla do corpo docente e nós estamos convidando a todos que quiserem dar sua contribuição inclusive quem quiser compor mesmo o núcleo está aberto nós estamos num processo de criação nesse momento nós já fizemos essa pesquisa para ter um diagnóstico e agora nós estamos criando já foi criado institucionalizado mas nós estamos criando site comunicação visual estamos passando esse processo nesse momento inclusive amanhã nós temos uma reunião para conversar mais um pouco sobre isso perfeito professora Diana tem uma perguntinha uma perguntinha rápida professora professor Cristiano por favor uma resposta rápida pois não professor a minha dúvida é se nessas reuniões foram com os coordenadores não sei se já envolvendo também os docentes é que eu penso muito nessa mudança nos professores mais tradicionais com mais tempo de casa que já tem toda a rotina deles estruturada tipo assim três provas esse o conteúdo não quero mudar eu até entendo que é um desafio mudar como que fica a postura desses professores você conseguiu perceber alguma coisa sim nós percebemos sim alguma coisa no diagnóstico infelizmente alguns desses professores que tem uma resistência maior a essas mudanças nem responderam o questionário eu disse que 80% entre os 20% estão aqueles que não tem um envolvimento que tem uma resistência maior infelizmente a gente sabe que tem mas uma coisa positiva eu observei que muitos professores que já são antigos na casa e até nós achávamos que não iriam se envolver tanto alguns desses professores se mostraram atentos à necessidade de mudança então alguns desses professores nós observamos uma das perguntas que nós fizemos é se eles sentem necessidade de ter um programa de formação continuada se eles sentem necessidade de melhorar a prática docente e nós observamos que dos que responderam a grande maioria disse que sim no mínimo algum disse sim talvez mas muito pouquíssimo mesmo de responder o não eu diria que de mais de 100 professores uns dois devem ter respondido o não então eu acho que pelo menos apesar de haver essa resistência por parte de quem já dá aula talvez há 30 anos da mesma forma nós ressaltamos que a gente não quer ensinar ninguém a dar aula a pessoa já sabe dar aula ela tem o método dela a técnica mas é a questão de melhorar de se abrir para novas possibilidades e isso não tem experiência que impeça da pessoa sempre buscar melhorar em algum aspecto então nós sentimos positivo isso que a maioria dos professores tem essa consciência de que é importante sim dar atenção se engajar em métodos alternativos de docência obrigado professor Cristiano por nada precisamos passar para o próximo trabalho trabalho 2814 a ser apresentado pela professora Adriana Tonini com gentileza professora fique à vontade bom dia a todos obrigado professor Ronaldo um prazer estar nessa sessão poder rever alguns amigos a professora Laurete professor Carlos que eu ouvi eles apresentando e perguntando questões sobre o trabalho vou falar rápido por causa do tempo o currículo do curso de engenharia de computação estudo de caso ele é de um aluno meu de mestrado onde a princípio o estudo dele seria sobre a formação em TI pela falta de profissionais de TI no mercado de trabalho isso é uma realidade eu tive algumas reuniões no Google e isso foi colocado principalmente de mulheres na área de TI que são o Google já fez uma pesquisa e detectou que as mulheres tem mais habilidades com essa área porém poucas se formam nessas áreas então a princípio seria um estudo disso e que depois caminhou para estudar as engenharia de computação porque dentro da engenharia de computação o objetivo é fortalecer os currículos para que eles consigam formar também profissionais de TI então que as suas componentes curriculares elas tenham componentes de TI nesse estudo ele percebeu que esse estudo de caso que é um curso da Federal da Feira de Santa da Federal da Feira de Santana ele voltou mais para o estudo da formação humanística porque eles têm um currículo diferenciado lá porque o aluno tem um módulo que se chama módulo integrado que ele tem que escolher uma disciplina de humanas mas que está integrada com uma de exatas então dentro de um rol de disciplinas ele vai escolher de três a quatro disciplinas porém ela tem que estar na interdisciplinaridade ou seja trabalhando com outra disciplina de exatas então isso é um diferencial de todos os currículos de engenharia então ele resolveu apresentar esse trabalho do Cobente que ele achou bem interessante que não tem outros cursos com essa interdisciplinaridade tem sim disciplinas optativas de formação humanista humanística do currículo generalista mas não tem essa ênfase de como trabalhar junto com as disciplinas de exatas e que realmente no próprio matriz que ela traga essa integração então ele traz isso aí no trabalho dele e acabou que esse curso ficou fora a gente já vai defender agora o mestrado a gente ficou trabalhando então com todos os cursos de arito e computação da região de Minas Gerais principalmente com a formação humanística nos currículos desses cursos de nenhum deles ele tem esse tipo de integração que a Federal da Feira de Santana apresenta então ele conclui que a formação humanística e social ainda é muito deixa muito a desejar nos currículos e propõe a interdisciplinaridade com disciplinas de exatas como é feito nesse curso de engenharia da computação de Feira de Santana o que não é visto em outros cursos tanto em outros cursos que ele olhou do Brasil quanto o estudo dele de fato da dissertação que fechou a dissertação dele em Minas Gerais outra observação também que a maioria trata como disciplinas optativas então é a crítica é feita a isso que apesar de todas as resoluções normativas desde a diretriz curricular de 2002 as diretrizes curriculares de 2019 que traz toda essa questão do fortalecimento das disciplinas de humanas sociais de cunho ambiental para que faça essa integração que já que o engenheiro ele vai atender as demandas da sociedade que se tem essa preocupação então de formar um engenheiro mais integral no sentido que ele tenha uma forte formação técnica que é importante para ele exercer engenharia mas agregada a ela essa formação humanística porque senão ele não vai dar conta de entender as demandas da sociedade isso é o papel principal do engenheiro ele saber saber usar todos os conhecimentos adquiridos na sua graduação mas de forma responsável responsável é saber o que ele vai atender a sociedade onde ele está inserido ou seja ele pode estar em uma das regiões do Brasil que são realidades completamente diferentes não podemos falar de uma engenharia do norte comparado com uma engenharia do sudeste então as realidades sociais são diferentes no nordeste também então ele tem que saber lidar com isso ele só vai conseguir se ele tiver no seu currículo formação social para entender essas demandas então ele traz essa crítica de que os currículos não apresentam isso e propõe que seja o mesmo modelo que ele estudou da Federal do Félio de Santana dessa interdisciplinaridade com a disciplina de exata já proposta no currículo como será feito isso então que seja de forma integrada a disciplina de humanas com uma disciplina de exatas e não ela solta no currículo porque nem sempre vai trazer o resultado e o aluno por estar fazendo um curso de área mais tecnicista não vai saber entender a disciplina de humanas descontextualizada com as áreas tecnicistas então basicamente era isso aí falando bem resumidamente e fico à disposição porque normalmente meus alunos têm trabalhado muito com isso com essas questões das diretrizes curriculares nos meus alunos de mestrado e nas orientações e a gente tem percebido muito isso as diferenças das matrizes curriculares e os focos dos cursos muito descontextualizados com que possa de fato trazer uma mudança de formação ao engenheiro necessário ao mercado de trabalho muito obrigada obrigado professora Tonini professora Laurete a senhora teria algum comentário alguma pergunta professora Tonini eu gostaria de fazer um comentário em primeiro lugar elogiar muito esse trabalho da professora Adriana e me integrar aos demais colegas que estão aqui no chat elogiando muito e fazer o eu fiquei pensando aqui enquanto a professora Adriana apresentava da relação importante que tem com o trabalho que vem sendo realizado pelo Tiago Tiago Figueiredo que incluiu em seu apresenta um projeto de de pesquisa em que com a preocupação com os alunos autistas e quando a gente sabe que esses estudantes autistas eles são eles têm muita aptidão para para a profissão profissões ligadas a TI então essa preocupação já no curso com a formação humanística e social eu acho que vem agregar muito a formação de engenheiros com essa visão além da atenção necessária para aqueles que 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 tem essas necessidades de atenção especial obrigado professora eu teria uma pergunta rapidinho professora Tonini se vocês como autores do trabalho né senhora o seu aluno se vocês teriam assim sugestões específicas ou diretrizes em relação a essa formação humanística nos cursos no caso é curso de engenharia da computação né assim em termos de carga horária ou conteúdo haveria alguma sugestão concreta em relação a diretrizes é o Ronaldo na realidade no próprio trabalho traz algumas disciplinas optativas e disciplinas obrigatórias que vão perpassa muito pela questão da sociologia nos currículos né filosofia sociologia nos currículos das engenharias porque como eu disse na minha apresentação a maior dificuldade que o engenheiro tem é entender as questões sociais então disciplinas de cunha das ciências sociais é que são importantíssimas no currículo de engenharia porque você só consegue exercer de fato uma engenharia que atenda as demandas tanto do Brasil como um todo como as demandas regionais e locais se você entende as questões sociais então qualquer copo disciplinas que tragam as ciências sociais integradas com as disciplinas de exatas e as disciplinas profissionalizantes elas vão agregar bastante porque aí você vai mostrar para o engenheiro que não adianta ele saber calcular vai lá calcular uma ponte um prédio mas aquele prédio onde ele está inserido e o impacto dele com o meio ambiente então você tem várias questões tem a questão do meio ambiente a questão social a questão da população a questão das classes sociais onde ele está inserido no bairro zona norte zona sul então isso tudo exerce a influência na hora de você projetar na hora de você exercer de fato a engenharia então ele tem que estar integrado para ele poder entender não adianta também você colocar a disciplina de sociologia ensinar aquelas questões todas sociais todos aqueles teóricos por si só por isso que a gente defende a integração com as disciplinas exatas e profissionais porque ele vai ver onde essa sociologia esses teóricos o que eles estão falando vai afetar uma disciplina de uma área profissionalizante onde ele pode usar isso porque senão vai continuar a mesma coisa ele vai entender o conceito social mas não vai entender ele pegar aquele conceito social e trazer para a realidade dele da profissão dele por isso que a nossa defesa que tem como essa federal de equipe de Santana que é bem interessante na verdade porque ela está a disciplina de humanas ela é integrada com a de exatas ela é junto não é separada não é dissociada então ele faz ele entende o contexto social dentro de uma parte dura do conhecimento do qual ele está se formando então essa que é a nossa defesa e exatamente incluir nas matrizes curriculares mas de forma interdisciplinaridade Obrigado professor Obrigado professora Tespis teria uma pergunta mas eu vou pedir Tespis que você procure a professora depois após a nossa sessão técnica para fazer essa pergunta a gente está um pouquinho atrás aqui do nosso cronograma espero ter a compreensão de vocês nesse sentido Bom, obrigado mais uma vez professora parabéns pelo trabalho Vamos ao próximo trabalho 2939 a ser apresentado pelo Felipe Reis Felipe, por favor fique à vontade Ok Bom dia a todos estão todos me ouvindo? Sim Estamos sim, Felipe É um prazer enorme poder estar aqui com vocês nessa manhã poder compartilhar um pouco do nosso trabalho Vamos lá Em decoência da aprovação das novas DCNs para o curso de engenharia as instituições já estão em mãos com um grande desafio que é adaptar os seus PPCs com essas novas diretrizes só que antes de se lançar em eventuais adaptações é imprescindível que haja uma reflexão sobre as práticas atualmente em curso também nós temos que identificar o que pode ser melhorado e principalmente definir estratégias factivas de mudança visando só avisar os riscos e estabelecer caminhos seguros para essas mudanças Então nesse contexto o nosso artigo tem por objetivo contribuir para essas reflexões para aqueles que estão envolvidos nessa grande tarefa de pensar em adaptações e pensar em mudanças e para isso nós fizemos um paralelo entre duas escolas de engenharia uma brasileira que é onde eu estudo que é a FCT ou FPA e uma outra francesa que é a Episem UPEC esse paralelo aqui não tem como objetivo fazer o julgamento de mérito para saber qual é a universidade qual é a escola que é melhor que a outra mas o objetivo desse trabalho é contextualizar as práticas de cada escola aos elementos que estão em ênfase nas novas DCNs e com isso oferecer a essas pessoas que estão debruçadas nessa tarefa de pensar em mudança em pensar em adaptações elementos de discussão e reflexão então basicamente no nosso trabalho nós destacamos práticas das duas escolas que vão desde o acolhimento até o acompanhamento do egresso então basicamente resumidamente esse é o nosso trabalho ok obrigado Felipe bem resumido de fato os colegas que teram que tenham perguntas para o Felipe por favor sinta-se à vontade eu vou me adiantar aqui fazer uma pergunta para o Felipe Felipe nessa comparação entre a faculdade de engenharia da computação e telecomunicações da UFPA e a EPSEN na França na EPSEN e o PEC qual foi as diferenças que mais te chamaram a atenção quando você avaliou os aspectos de uma e da outra o que é que te chamou mais a atenção em termos de diferença entre um e outro assim é uma diferença enorme são duas realidades totalmente diferentes de faculdades de escolas mas eu posso dizer que a principal diferença que eu vi é o comprometimento com a internacionalização com as práticas de internacionalização a internacionalização é uma prática que faz com que o aluno trabalhe participe de intercâmbios que eles aprendam são incentivados a aprender uma outra língua e a gente vê que no Brasil são poucas as universidades que tem no seu projeto de curso essa preocupação com a internacionalização de fazer com que o aluno faça uma parte de uma graduação em outro país tenha essa experiência do intercâmbio porque é uma forma de gerar competências muito grandes é uma diferença gritante do aluno que passa um ano fora estudando em outra universidade para o aluno que fica só aqui existe uma diferença porque eles têm eles conseguem gerar uma competência que os alunos que ficam somente aqui na universidade não conseguem gerar como por exemplo a fluência em outra língua que é importantíssima na nossa área de engenharia então essa e outros aspectos outros pontos são aspectos que me chamaram muita atenção na diferença ok Felipe há alguma professora laurete a senhora teria algum comentário alguma pergunta fazer ao Felipe eu vou cumprimentar o Felipe também pelo excelente trabalho e dizer que certamente haverá mais perguntas após a sessão já que todos podem encontrar o seu e-mail acho que podemos continuar professor Zampol podemos Felipe muito obrigado parabéns pela apresentação viu vamos então ao trabalho de número 2955 a ser apresentado por Bruno Noronha Rodrigues Bruno por favor fique à vontade bom dia mais uma vez estão todos me ouvindo sim meu nome é Bruno Noronha Rodrigues sou docente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará e aí o nosso trabalho tem o título de as novas DCNs e os cursos de engenharia no IFCE então o trabalho surgiu da necessidade de analisar os currículos das engenharias dentro do IFCE com base nas mudanças propostas pelas novas diretrizes curriculares nacionais e na perspectiva de analisar exatamente como os cursos estão preparados para essa mudança da nova formação dos engenheiros que passa a ser agora por competências ao invés de informação por conteúdo né então como é que foi que a gente fez esse trabalho dentro do do IFCE existem 14 engenharias diferentes em 6 campos e aí a gente delimitou para fazer um estudo mais aprofundado os cursos ligados a construção civil então a gente tem 3 engenharias civis né e uma engenharia de produção civil então a gente pegou esses 4 cursos área de construção e analisou o PPC deles com base no questionário né que foi criado que é um questionário que dividiu as novas DCNs em 4 em 4 etapas podemos dizer assim que é a organização do curso perfil e competência do egresso avaliação das atividades e o corpo docente e a partir dessas 4 etapas a gente pegou 53 itens que julgamos necessário para a adaptação total do currículo e analisamos esses 4 cursos a partir dessa metodologia né então a gente percebeu que 85% dos itens nas 4 engenharias já estão já aparecem de alguma forma então os cursos de engenharia civil e de produção civil do IFC já tem uma tendência às novas DCNs né essa mudança mas a gente também apontou no nosso trabalho alguns pontos importantes que ainda não estão sendo trabalhados ou que aparecem no PPC e não na prática né a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer aquilo que está no PPC então por exemplo a metodologia ativa não aparece claramente no PPC não existe esse incentivo é claro no PPC mesmo que alguns professores já utilizem algumas metodologias e a gente apontou a importância de se colocar no PPC a questão das metodologias ativas e também a formação continuada dos professores que a gente sente também falta nesses PPC né a analisar esses PPCs já tem outros aspectos que aparecem como incentivo a criação de empresas júnior também a questão da prototipagem principalmente no curso de engenharia de produção civil né mas o estudo foi um estudo inicial e a gente conversou com os coordenadores desses cursos para que fosse um primeiro esforço para essa mudança nos PPCs dos cursos para incentivar a mudança mesmo de formação dos nossos alunos professor Bruno eu teria uma pergunta sobre o trabalho a metodologia de pesquisa de vocês assim lendo o trabalho parece muito bem organizada né e eu fiquei curioso de saber como é que foi o processo de definição dessa metodologia pronto a ideia nasceu né exatamente agora durante a quarentena né que a gente percebeu as dificuldades e nessa questão do ensino remoto e a gente ficou pensando muito nessa formação que estaria que seria dificultada nesse momento né então por isso que nasceu a ideia do trabalho e aí a metodologia ela ela foi pensada com base na delimitação a gente queria queria falar das 16 engenharias mas ao mesmo tempo a gente sabia que para falar de maneira aprofundada a gente precisava delimitar e aí nasceu a ideia de delimitar as engenharias ligadas à construção civil e a gente ficou pensando como é que a gente vai fazer essa análise né que a gente engenheiro gosta de transformar tudo em números né então foi quando a gente pensou na ideia de pegar as novas DCNs e transformar as novas DCNs em itens e aí a gente dividiu as DCNs em quatro categorias essas categorias somam no total 53 itens e a gente vai avaliando item por item como aparece dentro do PPC então se aquele item ele está ok ele aparece ele é incentivado dentro do PPC o curso pontuaria se não não pontuaria e às vezes de maneira parcial aquele item está aí então a gente foi definindo foi uma construção de conversas com os docentes com os coordenadores né eu sou de um campus e a gente avaliou a engenharia de outros campos então a gente teve que conversar com as pessoas e foi formatando esse trabalho dessa maneira né com base em conversas e criando uma metodologia própria para o trabalho Obrigado professor Bruno só mais uma perguntinha para o senhor Laura será que nós temos um tempinho só eu sei que a gente já está atrasado mas é só para encerrar aqui a a participação do professor Bruno pode ser claro fique à vontade professor Ronaldo comando é seu professor Bruno professor Bruno assim dos aspectos e nas escolas que vocês pesquisaram que foram acho que em grupo em três ou quatro não foi isso? Isso qual é na opinião dos autores né qual é o aspecto que demandará maior esforço no que diz respeito à adequação das escolas às novas descendes o que a gente percebeu é a questão da implementação das metodologias ativas né e junto com isso o pensar nas novas avaliações acho que até durante as discussões aqui esses assuntos foram foram citados né a gente tem uma resistência muito grande dos professores mais vamos dizer assim tradicionais que são mais antigos né a gente é mais novo acabou de sair do mestrado doutorado então a gente traz um pouco dessas novidades só que a gente encontra resistência por parte dos professores né e os alunos percebem isso também então acho que o primeiro ponto seria isso e o incentivo por essa formação continuada para a gente poder desconstruir esse pensamento e junto com isso a implementação das metodologias ativas né eu acho que ainda falta um pouco de instrumental mesmo e de conhecimento né dentro do dos institutos federais existe até uma legislação que prevê que todos os professores de todas as áreas dentro do instituto que não são licenciados eles façam uma especialização ensino e docência né então eu acho que esse é o primeiro passo que os institutos federais já estão fazendo para a implementação das novas metodologias que a gente sabe que realmente o professor engenheiro ele é formado na escola de engenharia e vai esquecendo dessa parte humanística e da parte de educação né e aí quando chega os alunos sentem são muito sensíveis a isso então por exemplo a evasão está muito relacionada ao jeito de passar o conteúdo né eu acho que esse é o principal ponto nessa nessas novas decências ok obrigado professor Bruno acho que a gente pode caminhar então para o encerramento eu queria agradecer a presença e a atenção de todos e de todas em especial aos apresentadores foi excelente a troca de informações troca de ideias eu acho que todos nós saímos bastante estimulados bastante contentes né pela sessão que tivemos professora Laurete quer fazer uma foto de todo mundo então eu pediria que vocês pudessem abrir as câmeras de vocês se arrumam o cabelo isso exato né exato então se alguém quiser passar perfume também dá para sair um pouquinho rapidinho e voltar ó só queria falar um minutinho antes de fechar tudo pode ser pode ser Thiago professor Francisco não ah professor Francisco errei ó fiquei ó sempre procuro ir nos Cobenges tá fiquei muito feliz em encontrar várias pessoas professora Adriana por exemplo vocês aí e tal e depois também fico muito feliz aí com essa não sei vou tentar resumir talvez um pouco errado mas assim humanização da engenharia que acho que é bem-vindo e depois também toda essa preocupação tô entendendo assim um mundo em transformação com pandemia ou o que for aula remota congresso remoto também com novas metodologias para engenharia novas maneiras né como colocou a professora Patrícia competências e tal tudo isso aí é bem-vindo acho que tá não sei se demorou um pouco mas aí eu entendo assim tá na hora de mudar um pouco de balançar de chacoalhar o esquema da engenharia tradicional aí dos 50 anos aí sei lá quantos anos tem de estudo que é tudo a mesma coisa né assim mas tá na hora assim de balançar um pouco e de tornar um engenheiro melhor e depois ó parabéns Ronaldo pela condução parabéns aí para a professora Laurete aí para a condução e fiquei muito feliz e parabéns todos os que apresentaram o trabalho trabalhos ótimos aí só me fiquei feliz eu participo de diversos NDE já fui diretor de faculdade fiquei tudo super feliz com todas as colocações aí de vocês obrigado só um minutinho obrigada Francisco que me chegou conheço de longa data é um prazer revê-lo aqui o Benz Ronaldo Laurete foi muito bom encontrar muita gente conhecida e ver que a gente apesar do o Benz não está sendo presencial nós conseguimos essa interação conseguimos que desse tudo certo isso foi o mais importante não deixamos que não tivesse o nosso governo tão tradicional e tão importante para a educação e engenharia do Brasil que sempre traz questões inovadoras de melhoria para que a gente possa formar de fato mais e melhores engenheiros que é sempre o nosso lema na Benz e lutando sempre por isso mais e melhores engenheiros que o Brasil ainda precisa de muitos engenheiros mas bem formados então foi muito bom estar com vocês eu tenho que sair como eu entro agora numa reunião no CNPq às 10 horas um abraço para todos já tirou a foto Laurete eu tenho que sair fica um pouquinho Adriana vamos então fazer um print aqui da tela pessoal abram suas câmeras enquanto isso eu quero dizer em nome da Universidade de Caxias do Sul da nossa satisfação em termos e termos vocês conosco e termos tido a oportunidade de realizar esse Cobenji inédito um Cobenji online e estarmos tendo toda essa acolhida de vocês a vossa participação o vosso entusiasmo a vossa alegria e os excelentes trabalhos que foram apresentados muitíssimo obrigado espero que a gente possa se abraçar no próximo mas assim mesmo estamos muito felizes nós da comissão organizadora da Universidade de Caxias do Sul e quem sabe teremos uma outra oportunidade de que vocês venham até aqui né tomar um bom vinho e sabonhar pois é muito obrigada o print foi feito nem todos puderam abrir suas câmeras mas agradecemos a presença de todos também fei Obrigado.